Hoje eu resolvi explicar como funciona a nossa pele, como ela é organizada. E a partir de hoje, você irá saber ao certo como cuidar dela e como entender os diversos mecanismos de tratamento do maior órgão do nosso corpo. Fica comigo, porque o vídeo está muito bom! Olá, sou o Dr. Rafael Freitas. E hoje vamos falar tudo e mais um pouco sobre como nossa pele funciona. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente, falamos de beleza, cremes, chás, cirurgias, rotinas e skincare, mas esquecemos do principal, como nossa pele é organizada, como ela funciona. Entender isso é o primeiro mandamento para ter sucesso em sua beleza externa. A pele é o maior órgão do corpo e reveste o organismo, protegendo ele de várias formas. Protege contra agentes externos, vírus, bactérias, poluição, ajuda na regulação da nossa temperatura, fazendo a gente tremer, por exemplo, quando estamos com frio e isso gera calor para nos esquentar, ou perder suor quando a gente está com calor para refrescar a superfície. Tem sensibilidade para que entendamos melhor o que está acontecendo no meio e termos uma resposta mais adequada. Por exemplo, quando encostamos em algo quente e rapidamente tiramos a mão, ela joga para fora restos de reações do nosso corpo, água, produz alguns hormônios, enfim, são inúmeras proteções. Se tirarmos a pele de alguém, essa pessoa morre em pouquíssimo tempo. Ela possui três camadas, epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais externa da pele, é a que vemos. Ela é mais grossa, formada por várias camadas, e sua superfície é composta de células bem achatadas, como se fossem escamas. Ela não possui vasos sanguíneos nem nervos, e sua espessura varia conforme o local, superfina na área dos olhos e mais grossa na sola dos pés, por causa do atrito que tem com o calçado e com o chão. As células vão sendo produzidas mais embaixo e sendo empurradas para cima, e depois de um tempo, morrem e se descamam. Sabe quando você percebe uma escaminha esbraquiçada saindo da pele? Nessas camadas, existem células de defesa que ficam como guardas à procura de invasores. E as células são extremamente grudadinhas umas às outras, para não deixar espaço para algo do meio ambiente adentrar ao nosso corpo. Num dos vários estudos que eu fiz, eu descobri um método cientificamente comprovado, que pode recuperar a firmeza da pele e suavizar as rugas, e pode ser feito de sua casa, gastando 30 segundos por dia. É realmente uma técnica revolucionária no cuidado da pele, capaz de devolver uma aparência mais jovem a quem a pratica. Por isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de uma apresentação, onde eu compartilho o passo a passo dessa técnica caseira. Você pode clicar no link que vai aparecer na sua tela agora para assistir. Agora, voltando às camadas da pele. A derme é a camada logo abaixo da epiderme, e quase 70% dela é composta por colágeno. As fibras elásticas formam uma rede ao redor do colágeno, o que confere a elasticidade tão comentada quando o assunto é beleza. Nessa camada, existem vasos sanguíneos, linfáticos, terminações nervosas, e as glândulas que produzem suor, sebo e as raízes dos nossos pelos. Abaixo da derme existe a hipoderme, que contém tecido gorduroso, que funciona como reserva de energia e isolante térmico. Sabe aquela gordurinha que incomoda, ou gordurona, dependendo da pessoa? Pois é, fica na hipoderme. Grosseiramente, podemos dizer que a epiderme é a parte mais grosseira, que funciona como uma armadura. A derme é uma região mais delicada, que nutre a epiderme, dá todo o suporte para ela, e a hipoderme embaixo serve como uma poupança de energia, e evita que o frio do lado de fora entre para o nosso corpo. A nossa pele tem uma parte pilosa, onde tem pelos, e uma parte não pilosa, onde nunca nasce pelos. Já viu alguém com pelos na palma das mãos? E no joelho? E na sola dos pés? No cotovelo? Essas áreas não possuem folículos pilosos, porque são áreas de atrito. Não faria sentido ter pelo aqui. O atrito mataria esses folículos, que não conseguiriam ficar vivos para produzir pelos. Nosso corpo é extremamente inteligente, Então, quando você toma um chá nutritivo, come nutrientes ricos, eles viajam pelos vasos sanguíneos, atingem por dentro a derme, onde tem os vasos sanguíneos, e a derme decide o que fazer. O excesso vai para a hipoderme na forma de gordura, e o restante, para formar o que for necessário. Por isso, o tratamento mais eficaz para a pele deve ser por dentro, porque as células da epiderme são muito justas, impermeáveis, e muitos nutrientes não conseguem ser absorvidos e levados à derme, não conseguem passar. Obviamente, passar hidratante, vitamina C, promove uma melhor identidade da epiderme, deixando ela mais fechadinha, hidratada, com um aspecto mais uniforme. Se a pele fica seca, é como se você olhasse uma folha seca. Fica um lado aumentado, outro abaixado, e o efeito visual desarmônico fica menos estético. Se você massageia a sua pele, você estimula os vasos sanguíneos da derme a ficarem mais ágeis, o que melhora a nutrição da pele. Se você consome colágeno, ácido hialurônico, nutrientes, você enriquece a sua derme, que dispõe de matéria-prima para construir tudo o que é necessário para ficar bonito. Quando aplicamos ácido ao rosto, fazendo peelings, nós retiramos a parte mais externa da epiderme, e a pele mais novinha fica por baixo, por isso o efeito fica tão legal. E quando você esfolia a pele, você retira as células mortas, sujeiras, coisas que não precisam estar ali. E isso ajuda no trabalho de toda a fisiologia tegumentar. Me diga agora, se você sabia dessas informações, e se sua pele é mais seca ou mais oleosa, e o que você faz para melhorar ela, e também se você tem pelo na palma da mão. Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações, e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço, se cuide!